22 de fevereiro de 2019, 14 horas em ponto, vídeos de moda comente, Sabrina Sato virou mamãe e agente, quer saber como que a pequena Zoe mudou a vida dela, e será que a apresentadora vai arrasar no carnaval como sempre, perguntamos tudo isso pra ela, é só clicar no play pra saber o que a Sabrina falou, ah, e já se inscreve no canal porque tem mais vídeos com celebs a caminho, tag-se, apresentadora carnaval, celebe maternidade, Sabrina Sato vídeo youtube Zoe Sato, Raal Marques Nagel, compartilhe e imprimir facebook, twitter, google, pinterest, whatsapp, twitter.